Durante uma conferência de embaixadores em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que há nove países na Amazônia e que há muitas outras nações que solicitam ajuda do G7. Ele ainda disse que é importante mobilizar essa ajuda rapidamente para que Colômbia, Bolívia e todas as regiões brasileiras que desejarem possam tê-la e também possam reflorestar o quanto antes.